Olá, pessoal! Sejam bem-vindos aqui a mais uma aula do meu canal, e hoje eu vou te ensinar este biquíni coração, que está super em alta, né? Esses estilos de biquíni diferentes. E aqui no meu canal já tem essa aula, tem uma aula de biquíni de flor e tem outros modelos que a gente tem aqui. Se você tiver interesse em ver os modelos de biquíni, vai ficar aqui na descrição pra você escolher aí o modelo que você quiser. Esse modelo, pessoal, ele é tamanho P. Na aula eu te mostro os centímetros, tudo, cada detalhe de como eu fiz essa peça. Esse aqui foi um modelo que eu criei para uma cliente, né? Ela mandou um modelo de inspiração. Então, eu fiz esse aqui pra ela. E junto com ele, eu também gravei a aula dessa calcinha. Vou deixar o link desse modelo pra vocês fazerem. Olha só, ele é fio dental. Isso aqui é a escolha da minha cliente. E também vou deixar uma playlist de biquínis. Aí, vocês vão lá e vão escolher aí, se vocês quiserem, outro modelo de calcinha para fazer pá com essa aqui, com esse parte de cima. Porque a parte de baixo você pode fazer o que você quiser. Pessoal, a lista de materiais eu usei o fio One. Esse aqui é o vermelho círculo. E eu vou deixar aqui a numeração dele na descrição. Também utilizei uma agulha de 1.75. Utilizei também essa pecinha aqui. Em relação ao forro, eu deixo para minhas clientes aplicarem. Então, vamos lá, pessoal, produzir essa linda peça. Pessoal, para iniciarmos esse trabalho, eu vou utilizar as duas pontas do fio One. Esse aqui é o fio One. Eu usei uma ponta que vem de dentro do novelo. E a que fica fora do novelo. A de dentro eu puxo dessa parte aqui. E vou usar uma agulha de 3 milímetros para fazer esse trabalho. Eu começo fazendo o meu anelzinho mágico. Fiz aqui o meu anelzinho mágico. Vou subir mais duas correntinhas. Essa correntinha do anelzinho mágico, eu também conto com ela. Laçadinha na minha agulha, venho dentro do meu anelzinho mágico e coloco um ponto alto. Venho dentro do meu anelzinho mágico e coloco outro ponto alto. Dentro do meu anelzinho mágico e coloco outro ponto alto. E vou fazer isso até eu ficar com 12 pontos altos no total dessa carreira. Lembrando que a gente também conta as correntinhas. Então, aqui eu já tenho quatro pontos altos. Vou fazer aqui os meus, já que eu volto. Depois que você fizer seus 12 pontos altos, você vai puxar esse cordãozinho do seu anelzinho mágico até o miolinho fechar. Feito isso, nós vamos inserir aqui o pontinho, a nossa agulha no pontinho. Vamos vir na terceira correntinha e vamos fazer um ponto baixíssimo. E fica dessa forma o nosso trabalho. Aqui eu vou subir três correntinhas, que dão a altura de um ponto alto. Geralmente, na segunda carreira, a gente faz um ponto alto e um aumento. Esse primeiro ponto, eu não vou fazer nenhum aumento, pessoal. Eu estou aqui sobre essas correntinhas. Então, vou vir aqui nesse próximo pontinho aqui de base. Vou fazer um ponto alto. E nele aqui, eu já vou colocar um aumento. No próximo pontinho de base, você vai fazer um ponto alto e um aumento. No próximo pontinho aqui de base, nós vamos fazer um ponto alto e um aumento. E você vai dessa sequência por toda a carreira. Nós vamos ficar com um total de 23 pontos altos no final dessa carreira. O único que não vai ter aumento é esse primeiro ponto que a gente fez. Finalizei aqui minha segunda carreira, dei aquela sequência que eu falei pra vocês. Apenas esse ponto que não teve aumento, o restante todo foi um ponto alto com um aumento. Nós vamos vir aqui, ó, na nossa terceira correntinha. E vamos fazer novamente um ponto baixíssimo. E vai ficando assim o trabalho. Vamos fazer, pessoal, novamente três correntinhas. Esse aqui, novamente, eu não vou fazer nenhum aumento. Vem no meu próximo pontinho aqui de base. Vou pegar o meu fio e vou fazer um ponto alto. E nele, eu vou colocar um aumento. No meu próximo pontinho aqui de base, eu vou fazer um ponto alto sozinho. No próximo, eu vou fazer um ponto alto com um aumento. No próximo, eu faço um ponto alto sozinho. E no próximo, eu já faço um ponto alto com um aumento. No próximo, um ponto alto sozinho. E você vai dando essa sequência por toda a carreira. Nós vamos ficar com um total de 36 pontos altos no final. Finalizando aqui a nossa carreirinha. Nós vamos vir aqui com um ponto baixíssimo. Depois, nós vamos caminhar para o próximo ponto de base, fazendo apenas um ponto baixo. No próximo pontinho de base, você vai dar laçadinha assim na sua agulha. Você vai inserir, vai puxar. Vai ficar como se fosse fazer um ponto alto. Mas você vai fazer, ó, meio ponto alto. Laçadinha na agulha, nesse mesmo pontinho de base que eu fiz o meu meio ponto alto. Vou inserir minha agulha e vou fazer um ponto alto. Então, aqui eu coloquei meio ponto alto e um ponto alto no mesmo pontinho de base. Vou dar laçadinha novamente. Vou vir no próximo pontinho de base. Eu vou fazer, ó, um ponto alto. E um aumento. No próximo pontinho de base, eu faço um ponto alto e um aumento. Um aumento, pessoal, nós colocamos, é dois pontos em um único ponto de base. E você vai fazer isso por mais três vezes. Nós vamos ficar com cinco pontos com um ponto alto e um aumento. Totalizando um total de dez pontos. Olhem só, pessoal. Fiz aqui, ó, cinco, né? Fiquei com cinco pontos altos com aumento. Totalizando de dez pontos altos. Agora, eu vou fazer dois pontos altos, cada um em um ponto de base. No próximo ponto, eu coloco um ponto alto. E no próximo, outro ponto alto. Dois pontos altos. Laçadinha na agulha, agora serão dois meio pontos altos. Fiz a... Puxei como se fosse fazer um ponto alto e desmancho. No próximo ponto de base, faço outro meio ponto alto. Então, aqui já coloquei, ó, dois meios pontos altos. Agora, eu vou colocar quatro pontos baixos, cada um em um pontinho de base. Olha só. Um... Dois... Três... Quatro. Laçadinha na agulha, nós vamos colocar um meio ponto alto. Laçadinha na minha agulha, um ponto alto. Isso, pessoal, cada um em um ponto de base. Laçadinha na agulha, três pontos altos, todos em um único pontinho de base. A que a gente tá fazendo é a pontinha do nosso coraçãozinho. Agora, pessoal, nós vamos repetir tudo que nós fizemos aqui, só que ao contrário. Como aqui eu fiz os três pontos altos, aí eu comecei com um ponto alto, meio ponto alto, né? Quatro pontos baixos, nós vamos fazer só que ao contrário. Agora, vai ser, ó, um ponto alto. Meio ponto alto, ó, isso aí que eu tô fazendo, cada um em um pontinho de base. Agora, quatro pontos baixos, cada um em um pontinho de base. Agora, nós vamos fazer dois meio pontos altos. Dois pontos altos. E agora, nós vamos fazer cinco pontos altos com um aumento, cada um em um ponto de base. Igual a gente fez lá do outro lado. Ponto alto com um aumento, no próximo ponto alto com um aumento, por cinco vezes. Vou terminar aqui de fazer o meu, né? Já fiz duas vezes e volto já com vocês. Feito aqui, né, o nosso conjunto de cinco pontos altos com aumento, totalizando de dez pontos altos. Aí, nós vamos fazer, ó, um ponto alto. Um meio ponto alto. Meio ponto alto. E no próximo, um ponto baixo. Igual a gente fez aqui, quando iniciamos a nossa carreira. Agora, pessoal, para continuarmos, nós vamos vir, ó, nesse mesmo pontinho do meio. E vamos fazer um ponto baixíssimo. E no próximo, um outro ponto baixíssimo. Então, a próxima carreira eu iniciei com dois pontos baixíssimos. Vem um próximo pontinho de base, faço um ponto baixo, depois dos pontos baixíssimos. Laçadinha na agulha, faço meio ponto alto. Laçadinha na agulha, no próximo pontinho de base, eu coloco meio ponto alto novamente. Laçadinha na agulha, venho nesse mesmo pontinho de base e faço um ponto alto. Laçadinha na agulha, venho no próximo pontinho de base, faço um ponto alto com aumento. Pessoal, embaixo nós fizemos cinco pontos altos com aumento, aqui serão seis. A gente já fez o primeiro aqui. Então, vou fazer isso mais cinco vezes, fazendo um total de doze pontos altos. É, fazendo um ponto alto com aumento, um ponto alto com aumento, por seis vezes. Vou fazer aqui os meus, já que eu volto com vocês. Eu já fiz três aqui, vou fazer mais três vezes. Feito aqui, meus pontos altos com aumento, por seis vezes. Agora, nós vamos fazer três pontos altos, cada um em um ponto de base. Fiz aqui meus três pontos altos, cada um em um ponto de base, já dou a laçadinha e faço dois meio pontos altos. Cada um em um ponto de base também. Agora, pessoal, nós vamos fazer dezenove pontos baixos, todos, ó, cada um em um ponto de base. Você vai fazer isso contando até completar dezenove pontos baixos. Vou fazer aqui os meus, já que eu volto com vocês. Feito aqui meus dezenove pontos baixos, né, começando daqui até aqui desse outro lado. Agora, nós vamos repetir, só que de forma ao contrário, que nós fizemos aqui. Como eu comecei fazendo, ó, dois meio pontos altos, que é o que nós vamos voltar aqui, ó. Dois meio pontos altos, cada um em um pontinho de base. Três pontos altos, cada um em um ponto de base também. Agora, nós vamos fazer um ponto alto com aumento por seis vezes. Vou fazer aqui meus pontos altos com aumento por seis vezes, né, eu já fiz aqui dois pontos altos com aumento. E volto para continuar aqui a finalização. Finalizado aqui, né, meus pontos altos com aumento por seis vezes. Vou vir no próximo pontinho de base, eu vou fazer um ponto alto. No próximo, eu vou fazer meio ponto alto. Desculpe, eu fiz um ponto alto. E nesse mesmo pontinho de base, você vai vir e vai fazer meio ponto alto. No mesmo pontinho de base, que eu fiz um ponto alto. Você vai vir no próximo pontinho de base, vai fazer meio ponto alto. No próximo, você vai fazer um ponto baixo. E no próximo, bem aqui, nós vamos fazer um ponto baixíssimo. E o nosso coração, né, do nosso bojo, ele ficou assim, ó, dessa forma. Agora, eu vou te falar medidas e também vou te falar como continuar. Pessoal, agora eu vou falar sobre medidas, tá bom? Então, ele ficou, olha só, 10 centímetros e meio assim. E nove e meio assim. Esse aqui vai ser um modelo, ele é tamanho P e também ele é uma peça única. Vamos lá continuar aqui o nosso trabalho. Nós paramos bem aqui no cantinho, nós não paramos no meio. Agora, eu vou para o meio. Nós vamos fazer o seguinte, você vai pegar a alcinha de trás do seu trabalho. Você vai vir no próximo pontinho aqui de base, você está aqui. Pegando a alcinha de trás. Vamos puxar e vamos fazer um ponto baixo. No próximo pontinho de base, pegando as alcinhas de trás, você vai fazer outro ponto baixo. No próximo, outro ponto baixo. No próximo, outro ponto baixo. E você vai fazer isso colocando um ponto baixo na alcinha de trás aqui do nosso coraçãozinho por toda a volta. Você vai fazer isso. Você não vai pular nenhum ponto. Vai só pegando aqui, ó, alcinha de trás e fazendo um ponto baixo para cada pontinho de base. Quando você chegar aqui no último pontinho, eu volto para continuar com vocês. Voltando aqui com vocês, pessoal, e eu fiz um ponto baixo pegando apenas a alcinha de trás, que é para ele ficar com esse detalhezinho. Como essa parte aqui é a parte do seio, ela tem que ficar um pouquinho fundinha, que é para o peito, ó, dar super certo. Eu tinha feito um e levei para a minha cliente experimentar, então, ela já gostou, porque esse modelo eu criei a pedido dela. Então, fiz aqui até o último ponto, né, o meu ponto baixo. E aqui, nós vamos aproveitar o fio que já está na agulha e vamos subir correntinhas. Eu vou fazer 35 centímetros de correntinhas. Vou falando logo, eu não contei as correntinhas, eu fiz apenas sob medida. Então, eu vou fazer aqui 35 centímetros e volto para mostrar a vocês como ficou. Feito aqui, ó, os 35 centímetros de correntinha, você vai pular a primeira correntinha aqui. Vai vir na segunda pegando apenas a alcinha assim de cima. Aí, você vai puxar assim e vai fazer um ponto baixíssimo. Vai vir na próxima correntinha de base, vai puxar e vai fazer outro ponto baixíssimo. No próximo, 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 outro ponto baixíssimo. E você vai dar essa sequência por toda a carreira e vai ficar assim, ó, alcinha. Quando eu chegar aqui no último pontinho, eu volto com vocês e já também te ensino a fazer o arremate. Feito aqui, pessoal, até o último pontinho, né, da nossa correntinha de pontos baixíssimo. E você vai vir, ó, ainda faltou um aqui, o primeiro que nós iniciamos. Que esse aqui é o nosso pontinho baixo. Você vai fazer até ele também. Olhem só. Aí, para nós deixarmos essa pontinha aqui presa, nós vamos vir aqui, ó. No próximo pontinho aqui de base, vai fazer um ponto baixíssimo. Aí, aqui, nós vamos cortar o fio e nós vamos já fazer o nosso arremate. Vamos pegar aqui nossa agulhinha de tapeçaria, vamos inserir aqui. Inserido aqui, nós vamos pegar essa pontinha e vamos puxar aqui para a partezinha de dentro, ó, de trás. Ele vai ficar assim, ó. Bem no meio, a nossa alcinha. Como aqui são duas alcinhas, a gente vai passar um pouquinho aqui para a partezinha da frente. Aí, você vai puxar apenas um. E vai deixar o fio, o outro fio aqui na agulha. Que aqui nós vamos fazer o nosso nozinho. Fazendo o nozinho. Feito o nozinho, a gente pega, coloca o fio novamente aqui na nossa agulhinha. E agora, é só esconder o fio mais longe que puder. Cortando o fio, você vai fazer isso com esse mesmo fiozinho aqui da nossa laçadinha inicial. E quando você fizer, você vai fazer dois modelos exatamente igualzinho a esse. Esse aqui eu já fiz e já fiz até a outra alcinha, né? Do nosso lado. Do nosso lado direito. E agora, eu vou te ensinar a fazer esse aqui desse lado. Porque a mesma quantidade de ponto que nós vamos contar aqui e fazer o nosso fio... Você, quando você fizer os seus dois corações... Vai ser, você vai contar e vai colocar desse lado. É a mesma coisa. Voltando aqui com vocês, pessoal. E eu já arrematei aquele fiozinho do mesmo jeito que eu fiz aqui em cima. E você pode usar essa dica, né? De arremate para fazer aí... Todos os arremates da sua peça. Então, no meu caso, eu já fiz um. E já coloquei a alcinha lateral. Como eu coloquei a alcinha lateral? Vou ensinar pra vocês. Nós vamos contar essas alcinhas aqui, ó. E você vai contar até você chegar na alcinha 20. No meu caso aqui, né? Eu contei desse lado até a alcinha de número 20. É onde está o meu marcador. Então, vai ser aqui onde eu vou começar a minha alça. Você vai pegar aqui, ó. O mesmo fio que você está trabalhando. Nós vamos fazer uma laçadinha inicial. Os dois fios com as duas pontinhas. Vamos fazer uma laçadinha inicial. E eu vou vir aqui no meu marcador. No meu pontinho 20. Que é pra ficar igual os dois lados. Feito isso, tiro. Insiro aqui. Pego esse fiozinho. E desse fiozinho, pessoal. Nós vamos fazer... A mesma quantidade de centímetros em correntinhas. Que você fez aqui, ó. Quando eu fizer a mesma quantidade em centímetros de correntinha. Eu vou voltar do mesmo jeitinho que eu te ensinei a fazer aqui. Com pontos baixíssimo até o final. Quando eu terminar aqui, eu volto novamente para ensinar vocês. E mostrar como foi que eu fiz o final. Então, eu vou fazer 35 centímetros de correntinha. E volto com pontos baixíssimo. Do mesmo jeito dessa alça. Então, quando eu terminar, eu volto com vocês. Aí, nós vamos unir aqui os dois lados. Aí, você vai fazer, né? Os seus dois. Eu vou te ensinar a unir aqui. Chegando aqui no final, pessoal. E olha só. Dei a mesma sequência da alça daqui da parte de cima. E nós vamos vir no próximo pontinho. E vamos fazer o nosso ponto baixíssimo. Aqui, eu vou cortar o meu fio. Puxo o fio. Pego novamente aqui minha agulhinha de tapeçaria. Insiro, já puxando aqui na partezinha de trás. E aqui, você vai fazer o mesmo arremate que a gente fez aqui em cima. Então, você vai esconder aqui os fios. Eu vou esconder aqui os meus fios. E volto já com vocês. Também, pessoal. Aqui, eu coloquei marcadores dos dois lados. Eu contei nove pontos. No ponto dez, eu coloquei o marcador. E da mesma forma, eu fiz desse lado. Que é pra gente começar a unir aqui os pontinhos. E olha só, pessoal. Depois que eu finalizei, né? Escondi os fios, eu marquei aqui. Como eu falei pra vocês. Eu contei nove pontos. E no décimo, eu coloquei o marcador. E aqui também. Aqui, a diferença de pontos de um lado para o outro. São de oito pontos. Então, contei. Depois do meu marcador, contei oito pontos. E coloquei no pontinho nove. Isso, eu utilizei essa conta para os dois lados. Então, como aqui eu não achei um marcador, eu marquei com essa agulhinha aqui de tapeçaria. Então, eu marquei os dois de cima e esse. Também, vou utilizar essa peçazinha aqui. Que ele é usado, né? Bastante na parte de artesanato. Ela é uma pecinha de... Ela é de plástico, né? Ela não é de madeira e nem de nada. Mas você pode escolher aí a peça aí que você mais gostar. Ela vai ser centralizada aqui no meio. Nós temos esse fio. Nós vamos começar fazendo novamente nossa laçadinha aqui inicial. E você vai vir, ó. Eu vou vir primeiro nesse aqui da agulha, ó. É? Marquei esse da agulha aqui. Venho, insiro e puxo aqui o meu fio. Pessoal, aqui eu vou fazer apenas dez correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Feito aqui dez correntinhas. Vou fazer mais uma. Porque vai desmanchar aqui a outra. Onze correntinhas, pessoal. E você vai cortar um tantozinho que dê pra você costurar. Porque nós vamos usar essa pontinha para costurar aqui nesse ladinho aqui, ó. Nós vamos pegar o nosso fio aqui, ó. Nossa pecinha. E eu já vou passar. Então, nós vamos costurar assim, ó. Fiz novamente aqui minha laçadinha inicial. Vou vir aqui, ó, nesse outro... Nesse outro marcador, vou inserir aqui. E vou fazer novamente onze correntinhas. Feito aqui minhas onze correntinhas. Vou cortar novamente aqui um tanto. Que eu vou utilizar também para costurar aqui do outro lado desse marcador. Então, ele vai ser costurado, pessoal, assim, ó. Nós vamos passar todos os dois por dentro desse fio e vai ser costurado em zigue-zague. Nós vamos costurar esse aqui e esse aqui. Então, vou costurar, que é super fácil para costurar. E volto já com vocês. Voltando com vocês, pessoal, e depois que eu costurei aqui, né, a peça ficou pronta. Costurar é super fácil. E eu não fiz mais correntinhas, porque quando a cliente usar, ela vai dar esse esticadinho. Então, não quis que isso aqui ficasse muito grande. Porque a cliente, ela é pequena, ela não é muito grande. E era assim o modelo que ela queria. Então, vocês quiserem aumentar aqui o tamanho dessa parte. Ou quiserem fazer só uma tirinha, fica muito a gosto de vocês. Então, aqui a peça já está 100% finalizada. Aproveita aí que você já gostou dessa aulinha. Já deixa o seu like, o seu comentário. Ative o sininho para receber notificações de aulas incríveis como essa. E vai aqui na descrição. Você vai na playlist de biquínis. E vai olhar vários modelos aí, a sua escolha. Então, um grande abraço, pessoal. E até as próximas aulas. E até as próximas aulas.